Será que o fone Bud Z e o Bud Z Pro são a mesma coisa? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, então bora lá! Então vamos aqui realmente conhecê-lo, essas daqui são as caixas dos fones. A gente consegue perceber pela caixa que o design entre os fones é muito parecido, até mesmo a forma que ficou na caixa é muito semelhante. Olha só como está parecido entre os dois, só diferenciando mais mesmo, na minha opinião, a parte da Bud Z para o Bud Z Pro e vamos realmente agora conhecer os fones. Aqui estão eles e se a gente se atentar a gente consegue perceber que tem uma diferença entre os dois. Está conseguindo notar? Vamos usar os detalhes para você descobrir, olha só. Essa aqui é a caixa do Realme Bud Z. Eu comprei aqui na cor branca, mas também temos no mercado na cor preta e também na cor verde. Aqui na parte da frente nós temos o status da bateria, que a coloração muda conforme a carga, a quantidade de carga que temos presente. No caso aqui está verde, significa que tem bastante bateria disponível. Logo abaixo temos a logo da Diso, embaixo temos a sua porta de carregamento do tipo C e aqui em cima vai ser onde a gente vai agora conseguir abrir e ver os fones. Então vamos abrir aqui a sua tampa e olha só. Aqui estão as criancinhas e antes de falar sobre elas, eu quero que você se atente que nós não temos nenhum botão de despareamento, nem na parte externa, nem na parte interna da case. Então se você quiser fazer o despareamento dos fones, não vai ser possível pela case, mas já já eu mostro para você como você faz através dos próprios fones. Então deixa eu tirar aqui o fone da case e olha só como ele é. Rapaz, é um fone bonito hein, gostei bastante desse design. Olha só como é a sua parte traseira. Quando bate ou reflete a luz, traz uma coloração um pouquinho diferente, dá até a sensação que tem algum plástico, alguma película para tirar aqui da parte externa do fone, só que não, é o design dele mesmo. E deixa eu já colocar ele na orelha, olha só. Olha só, esse é o formato que eles ficam no ouvido, na orelha e eles ficam bem confortável, bem fixo também, por mais que eu me movimente, eles não caem, posso até bater neles, muito tranquilo. Eu até nem sinto praticamente ele na orelha, por quê? Porque nós temos aqui um fone ultra leve. Segundo a Realme, esse fone tem 3,7 gramas. Olha, é bem pouquinho, eu nem sinto que ele está na orelha ao longo do tempo. Beleza, vamos agora dar uma olhada aqui no Bud Z Pro. A gente consegue notar um pouco de diferença, embora o tamanho seja muito semelhante entre os dois. Mas aqui no Bud Z Pro, ele tem as suas partes laterais um pouquinho mais arredondadas, sem contar também nesse formato de design com essa coloração e esse acabamento que temos nessa case. Porque aqui no Deezer Bud Z, nós temos um formato totalmente fosco. Você consegue perceber que não reflete luz nenhuma. Também parece que é um tipo de case que não vai ficar pegando marca de dedo, diferente aqui do Deezer Bud Z Pro. Porque esse acabamento dele é o mesmo material utilizado para acabamentos em piano. Por isso que ele tem esse design aqui super elegante, já pega um pouco mais de marca de dedo. Aqui na frente também a gente tem o status da bateria, quando a gente abre e fecha aparece aqui, a logo da Deezer. Na parte de baixo eu tenho aqui também a sua porta de carregamento do tipo C. E logo aqui acima vai ter a sua tampa, onde vai aparecer os fones. E olha que legal esse contraste de cores. Como deixou bonito e elegante o Deezer Bud Z Pro. Rapaz, muito show. E vamos ver, né? Vamos também ver aqui ele. Deixa eu tirar eles daqui. Eles são muito parecidos. Deixa eu até já colocar ele na orelha, para você ver como é que fica. Olha só como é que eles ficam. Muito show, né? Também, não é de cair, fica bem fixo, bem confortável. Ele é um pouquinho mais pesado comparado ao Deezer Bud Z, que aqui nós temos 3,9 gramas ao invés de 3,7. A diferença é quase nada, né? Ele é muito bonito, só que se eu olho bem para os dois, sério, eu não consigo notar muita diferença. No Deezer Bud Z Pro, eu tenho a parte interna preta e essa parte externa uma coloração azul marinho. Mas quando pega um pouco de luz, ele traz também uma diferença entre as cores, que deixa ele um fone bem legal, bem bonito. E acaba sendo bem perceptível, ele acaba sendo bem discreto, ainda que tenha esses contrastes de cores. Olha só como é que ficam os dois. O Deezer Bud Z, por ser totalmente branco, ele acaba, claro, né? Aparecendo mais que o Bud Z Pro, na minha opinião. E como eu informei, ambos os fones, embora tenham o nome de ISO, eles são da Realme. E ambos também têm a possibilidade de utilizar o aplicativo Realme Link, para você realizar as funcionalidades presentes entre eles. Então, para isso, eu vou fazer aqui uso do meu celular e assim mostrar para você quais são essas funcionalidades e como ativá-las. Então, bora lá. A primeira coisa que nós precisamos é vir aqui na Play Store e procurar o Realme Link, que é esse aplicativo bem aqui, com essa logo, dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo. Claro, essa logo pode ter mudado, mas até o momento, esta é a logo. Aqui, para mim, está em abrir, porque eu já tenho instalado no meu celular. Se você não estiver, vai estar aparecendo em instalar. Você clica em cima. O meu já até entrou aqui direto, porque eu estava utilizando o celular. E você vai cair nessa parte inicial, ou talvez para você fazer um cadastro. Aqui nessa parte de eu, você vai precisar colocar o seu e-mail, criar uma senha e assim ter acesso à área aqui do aplicativo. Você percebe que aqui no meu aplicativo eu tenho vários fones da Realme aparecendo, né? E quem me acompanha aqui no canal sabe o motivo disso. É porque eu estou sempre trazendo as novidades do momento no canal. Então, já se inscreve aqui, que todo o lançamento que é feito, eu já faço o possível para trazer logo para vocês terem as informações certas e fazer a compra inteligente. Pois bem, eu vou precisar fazer a conexão com os fones. Então, você rola para baixo, segura onde está o ícone do Bluetooth. Aí, você vai vir para essa área das opções, né? Para você fazer as conexões. No meu caso, o Bud Z Pro e o Bud Z, ambos já estão aqui conectados. Caso não tivesse, estaria nessa parte aqui, ó, dispositivo disponíveis. Você clicaria em cima, ele iria começar a fazer um pareamento. E com isso, olha só, ele vai aparecer um código e parear. Talvez o seu não apareça nem nenhum código, só mesmo para você fazer o pareamento, tá bom? Então, eu vou aqui começar fazendo a conexão com o Diesel Bud Z. Vamos ver se eu consigo, porque está fora da caixinha. Ó, não é possível, tá vendo? Eu preciso sempre estar com o fone dentro da case. Pelo menos, se você estiver com muito tempo fora, não vai ser mais possível depois você fazer a conexão. Você fecha a case, abre a case, aí você pede para ele fazer novamente aqui uma procura. Ó, nem precisei fazer nem apertar nada. Ele já agora reconheceu. Vou voltar aqui dentro do aplicativo. E você vai perceber que aqui, ó, tá vendo? O Diesel Bud Z está agora com um L e R aparecendo diferente dos outros. E está aparecendo como não usado. Por que isso está acontecendo? Porque ele foi conectado. Uma vez que ele está conectado, eu posso ter maiores informações dentro do aplicativo do que é feito aqui pelo Realme Link com o fone conectado. Ele aparece, então, para mim na parte inicial. A imagem do fone, mostrando também o status da bateria, onde esse L e R seria esquerda e direita, que são as posições dos fones, e quanto de bateria temos. Logo abaixo temos efeitos sonoros. E esse efeito sonor é para você colocar efeito para música com batida. Você utiliza esse bass boost ou com grave, né? Equilibrado todos os tipos de música. Esse brilho é mais voltado para sons com música agudas, né? Logo abaixo temos esse intensificador de volume. Eu vou clicar aqui e olha só a informação que ele aparece aqui para a gente. Ouvir áudio com um volume muito alto pode prejudicar a sua audição. Ativar esse modo mesmo assim, eu vou colocar cancelar, que não precisa. Mas se você quiser, você utiliza. Porque ele aumenta a frequência sonora, então você consegue ouvir ainda mais alto. Mas como informa aqui, não é tão indicado você fazer isso para não prejudicar a sua audição. Eu vou deixar o modo de jogo também aqui ativado, para quando a gente testar um joguinho aqui, já ter uma experiência mais bacana. Atendimento automático, para você receber ligações de uma maneira automática. E logo aqui abaixo, nesse configurações de botões, aqui é uma área bacana, porque aqui nos fones, essa parte externa não é só estética. Você não tem essa área aqui, brilhosa, bacaninha, bem bonitinha, somente para você ter um design legal na parte externa, quando está na orelha não. Isso daqui serve para você realizar comandos. E que comandos são esses, Eliseu? É os comandos que a gente consegue configurar aqui dentro do aplicativo. Você está vendo aqui aparecendo, ó, ações do auricular esquerdo, toque duas vezes, reproduzir ou pausar. O que ele está me dizendo? Ele está falando o seguinte, se eu tocar duas vezes no meu fone esquerdo, eu vou dar play ou pause em um vídeo ou em uma música que esteja em execução. E eu consigo configurar a mesma coisa para o fone direito, não somente duas vezes, mas também para três vezes, ou também para manter pressionado. E caso queira, eu posso ainda mudar para algumas dessas opções que aparecem aqui, e você consegue configurar como você quiser. Então vamos já aqui fazer um teste, deixa eu entrar aqui numa música no YouTube, para você ver como é que isso funciona. Ó, seleciono aqui, tem uma música, ela está em execução, e vamos ver se os comandos estão funcionando. Vou dar dos toques com o direito, vamos ver se vai dar pause. Ó, deu pause, muito bom. Dos toques agora novamente, ó, deu play. Se eu fizer a mesma coisa com o esquerdo, isso também vai acontecer, você percebe que o aperto demora um pouquinho, bem pouquinho a coisa, e o play e o pause acontece. E a sensibilidade do fone também, ela é bem legal, ele responde muito bem, e olha só, é legal de se dizer, que é para você sempre quando for apertar, aperte nesta área bem aqui, ó, nessa parte do meio para cima, não muito na pontinha de cima, nem muito na pontinha de baixo. Se você apertar nessa área, o comando ocorre. Se você colocar muito para baixo, não tem botão nenhum aqui. Aqui sim é só design, só estrutural, e com isso você não vai conseguir realizar nenhum comando. Sempre mais nesta área bem aqui, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com o Diesel Buds Z Pro com relação a esses comandos. Então deixa eu colocar agora aqui o Diesel Buds Z Pro. Já fiz aqui a conexão entre eles, estou aqui dentro do aplicativo, olha só, o Buds Z Pro aparecendo, já mudou ali a logo, o nome também já tem alteração. E temos agora uma diferença também com a sua funcionalidade. Você percebe que agora aqui em cima tem essa opção controle de ruído? Pois é, essa é uma função presente no Diesel Buds Z Pro que nós não temos no Buds Z, que é o cancelamento de ruído. E o que vem a ser isso, Eliseu? O cancelamento de ruído é o seguinte, olha só. Digamos que está uma barulheira, está uma festa lá fora, na rua, e você está querendo ouvir alguma coisa dentro de casa, mas aquele barulho está te atrapalhando. Esse fone, ele tem a função de conseguir abafar esse som externo. Pois é, você vai conseguir se concentrar o que está realmente saindo aqui na música, no áudio, no vídeo, seja o que for, e aquele barulho lá não vai estar te atrapalhando desde que essa função esteja ativada. Isso é um grande diferencial quando nós estamos falando de adquirir um fone de ouvido, porque você não fica mais dependendo de um silêncio para conseguir ter aquela qualidade, aquela experiência agradável com o fone. E não é só isso não, para a chamada também isso acontece. Ele não tem necessariamente um cancelamento de ruído, mas ele tem uma forma de microfone ENC, que é uma inteligência artificial para ajudar a limpar a sua voz, mesmo que você esteja em um ambiente com barulho. Eu confesso que na prática ele não é tão eficiente assim. Eu te recomendo mais utilizar tanto o Bud Z como o Z Pro, apenas em ambiente com pouco barulho. Se você utilizar com muito, o barulho externo vai sim atrapalhar para a pessoa no outro lado consiga te ouvir com uma boa qualidade. E agora eu quero te mostrar como é que fica o delay. Porque eu sei que você está curioso, né, Eliseu? E experiência em jogos, hein? E quando eu estiver fazendo aquela jogatina, vai ter problema? Vai ficar demorando muito para eu conseguir ouvir o som? Vamos fazer o seguinte, vou entrar no Free Fire e a gente vê na prática. Vamos lá. Vou começar então aqui com o Diz o Bud Z, tá? Então um lado vai ficar aqui na minha orelha e o outro eu vou colocar aqui no microfone, para assim a gente ver como é que fica. Deixa eu posicionar aqui, pode deixar o som para você ver aqui, na metade, para a gente também até ver como é que fica. A qualidade sonora eu já vou testar, mas é para ver a altura. E vamos lá. Olha aí. Olha só. O que você acha, ó? Para mim, ó, a resposta está bem legal, está sendo uma resposta bem rápida até. Temos aqui 88 milissegundos de acordo com a realme de atraso entre a nossa ação, para que assim ocorra realmente a gente ouvir o som que está saindo aqui, né? Então vamos ver agora a mesma coisa com o Diz o Bud Z Pro. Ó, agora na orelha, o Diz o Bud Z, colocar aqui no microfone e vou mirar no nada e bora lá. Olha aí. O que você acha, ó? Ó. Está achando alguma diferença? Comenta para mim. Por que não é para você achar? Porque os dois, de acordo com a realme, vai trazer 88 milissegundos de delay. Na minha opinião, isso deveria ter sido melhor. Por quê? Se estamos falando de um modelo Pro, ele deveria trazer um benefício a mais, porque o delay, para quem quer ter uma experiência em jogos agradável, quanto menor o tempo, melhor é. Como eu já informei. O delay, ele é baixo. Mas, poxa, se estamos falando aqui de um modelo Pro, a realme poderia ter pensado nisso e ter reduzido o tempo de resposta comparado ao Bud Z. Então, de um certo modo, eu posso até dizer que o Bud Z acaba sendo uma vantagem por ser um pouco mais barato se você estiver focado em jogos. Mas agora, deixa eu mostrar aqui para você como é que fica também a qualidade sonora, né? Eu sei que você está doido para saber disso. E aí, Diz, eu, tem diferença? É a mesma coisa? Então, vou começar aqui o teste. Vou colocar aqui o som na metade para você ver. Vou começar com o Diz o Bud Z, tá? Colocando, então, no microfone. Legal, legal. Deu para ter uma noção de como é que ele fica, né? Mesma coisa aqui com o Bud Z Pro, som na metade. Vou colocar no play e olha só. Legal, legal. Deu para ter uma noção aí também dele como é que fica. E agora, eu quero deixar que você decida. Qual dos dois você achou que teve a melhor qualidade sonora? E agora, eu quero falar com você sobre um ponto que é muito importante, que eu sei que você também se preocupa, que é a questão da duração da bateria. O Realme Bud Z, ele vai ter 16 horas total de duração, enquanto o Diz o Bud Z Pro, ele vai ter um total de 25 horas. Então, se você se preocupa mais em duração da bateria, o Diz o Bud Z Pro vai ser uma escolha mais interessante para você. Se 16 horas para você já está muito bom, adquira o Diz o Bud Z. É claro que essas 16 horas não é num formato contínuo. Você vai ter nos fones uma quantidade de horas e na case uma outra. Sendo aqui no caso do Bud Z, 4 horas e meia em cada fone e o restante com a case. E já aqui no Diz o Bud Z Pro, como eu já informei, são 25 horas. Só que em cada fone, nós temos um total de 7 horas. Então, você também acaba tendo um ganho maior em cada fone, até precisar carregar novamente aqui no Diz o Bud Z Pro. E isso é uma coisa que você vai precisar verificar se faz muita diferença para você ou não. E um outro diferencial aqui também, que quando a gente está com um fone descarregando e coloca 10 minutos, seja no Bud Z ou no Bud Z Pro, os dois em 10 minutos fazem uma carga muito rápida. Só que aqui no Diz o Bud Z, 10 minutos concede 1 hora e meia agora a mais para você utilizar para músicas, enquanto aqui no Diz o Bud Z Pro, 10 minutos fornece 2 horas. Ou seja, o carregamento dele é um pouco mais rápido comparado ao Diz o Bud Z. Só que também tem um outro ponto para você levar em consideração, tá? Porque essas 7 horas que nós temos no Diz o Bud Z Pro, não é considerando um cancelamento de ruído ativado. Se ele estiver ativado, vai ter uma redução da duração da bateria dos fones, tá bom? E o que é legal é que os dois têm proteção contra respingos de água. Então, se você, por exemplo, está correndo e suar um pouco, tiver com fone na orelha, não tem problema nenhum, você não vai ter nenhum tipo de dano. Se talvez até cair um pouquinho de água numa chuva, coisa assim do gênero, também ele vai se proteger. Só que um pouquinho, não é para se água exagerada. E isso não vale para a case, tá? É só realmente para os fones. Se a case molhar, você pode acabar realmente tendo um problema. E se você gostou da qualidade sonora, saiba que se o seu celular tiver a funcionalidade de ativar o Dolby Atmos, você tem uma experiência ainda melhor com os fones. Tanto o Bud Z quanto o Bud Z Pro. E com isso, eu fecho o comparativo dos fones de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, está interessado em algum deles? Dá uma olhadinha na descrição ou também no primeiro comentário fixado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.